Instalando em gavetas de móveis a fechadura biométrica para móveis modelo 1731 da Soprano. Importante! A fechadura biométrica é indicada para aplicações em gavetas de móveis de madeira com espessura de 16 a 25 milímetros. Para iniciar a instalação, na parte frontal da gaveta, marque a posição dos furos necessários, sendo dois furos de 25 milímetros de distância entre eles para a fixação da frente da fechadura e um furo central para a passagem do cabo elétrico. Após, na marcação central, faça um furo passante de diâmetro suficiente para a passagem do cabo elétrico. E em seguida, em cada marcação das extremidades, faça um furo passante de 3 milímetros de diâmetro. O cabo de alimentação vem conectado ao painel da fechadura. Passe o cabo através do furo de 10 milímetros de diâmetro e, em seguida, fixe o painel com o leitor na frente da gaveta, utilizando os parafusos que acompanham o produto. Após, conecte o cabo no corpo da fechadura e, em seguida, fixe o corpo da fechadura na parte interna da gaveta, com dois parafusos. Certifique-se que a lingueta da fechadura está acionada no sentido vertical para efetuar o travamento da porta. Após, fixe com dois parafusos o batente na parte superior interna do móvel. Coloque as pilhas no alojamento e encaixe a tampa traseira no corpo da fechadura. Pronto! A fechadura está instalada e pronta para o cadastramento das biometrias. A yapıyor do furo de 10 milímetros de diâmetro, leves dos canais, faixadura são suficientes. O かM APP